Então é dinheiro o que querem, né? Nunca devíamos ter escolhido você pra dizer aí. Do que está falando, homem? Nós tiramos a sorte e eu perdi. Lembra-se. É. Eu preciso novas cordas. Eu já lhe disse cem vezes pra enrolar as cordas após cada show. Mas ninguém aqui quer sair. Tem razão, chef. Pra onde eu iria? Assim que tiver dinheiro, eu vou comprar umas cordas. Um dia desses eu vou conseguir aquele rancho que queremos. Vocês são o melhor grupo da América e nunca esqueçam disso. E estão andando com Bronco Billy, o que saca mais rápido do oeste. Agora vamos na estrada. Vamos!